Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de ensino de língua portuguesa 2. Nesta unidade aprenderemos sobre a fala. Compreenderemos como a fala funciona. Estudaremos a forma lexical e o ritmo. Compreenderemos a variação linguística e as funções da linguagem. Saberemos como é estabelecido o dialeto padrão. Discutiremos a fonologia na escola. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!